Bom dia minha gente, retomando aqui esse papo da manhã nesta terça-feira, tivemos ontem aqui no Recife um debate entre os candidatos a prefeitos promovido pela Universidade Federal de Pernambuco, a UFPE. Nunca imaginei que uma instituição tão séria, tão creditada, com um banco de dados em termos de internet tão perfeito, com cursos específicos na área de digitação, viença a fazer um debate tão caótico, tão precário, tão amador, sem temáticas, sem organização, sem seleção melhor dos seus participantes. Um desastre, vamos assim dizer. Foi muito ruim o debate. Pior foi para a imagem da Universidade Federal de Pernambuco. Eu acho que o reitor, o corpo que comanda a Universidade Federal de Pernambuco, seus dirigentes, seus professores, a comunidade acadêmica, enfim, todo mundo ficou envergonhado com a qualidade do debate e a forma amadorística, vamos assim dizer, como foi promovido este confronto entre os candidatos a prefeitos do Recife. Nada funcionou. Som terrível, ninguém conseguia ouvir nada. As perguntas, quando eram dirigidas, elas não tinham um tema realmente que chegasse a ter consonância com o que a população está querendo ouvir. Os estudantes selecionados, ao invés de serem treinados, estavam lendo as perguntas. A própria coordenadora do debate estava perdida, ficou tão fora do contexto do debate que teve uma hora que ela não sabia mais o que fazia. Porque a parte técnica, né, que é o mais importante do debate, se você está fazendo um debate pela internet, que você depende dessa ferramenta primordial para o sucesso desse evento entre os candidatos, deveria ter pelo menos ter treinado o pessoal, ter aprimorado o som, ter usado da técnica e da qualificação de ensino que tem a Universidade Federal de Pernambuco. Mas parece que foi tudo improvisado, tudo de última hora, sem que as pessoas que estivessem à frente tivessem a menor noção do que é realizar um debate da importância que tem a Prefeitura do Recife entre candidatos a prefeito do Recife. Foi um desastre. primeiro porque fazer um debate com dez candidatos, isso é a coisa mais improdutiva que se possa imaginar na face da terra. Ou se faz um debate entre os candidatos mais competitivos, baseado no que determina a lei, ou não se faz debate. debate. Foi por isso que a TV Globo, de forma inteligente e sábia, já saiu na frente e disse que não vai fazer debate no primeiro turno na eleição do Recife. Eu, por exemplo, não vou fazer. Se for para fazer um debate com dez candidatos, pelo meu blog, pelo meu Instagram, pelo meu canal no YouTube, eu prefiro não fazer. Não fazer porque nós vamos prestar um desserviço ao eleitor do Recife. Porque vai ser, como ocorreu na Federal, um desastre improdutivo, que não vai ter o seu objetivo principal. Qual o objetivo principal de um debate? É você clarear a mente do eleitor. Fazer com que os deputados possam colocar suas ideias na mesa e ali o eleitor, o cidadão, tirar as conclusões daquele candidato que está mais preparado para governar o Recife. O que não ocorreu com esse debate da Universidade Federal. Um desastre. É isso aí, minha gente. Se você não nos segue aqui ainda no canal do blog do Magno, no YouTube, vai lá, blog do Magno, se inscreve, depois vai lá no sininho e passa a receber, você clicando no sininho, passa a receber nossas informações em primeira mão. Grande abraço e até amanhã. Obrigado. Obrigado.